Vamos fazer agora o café para levar lá para fora. Cafézinho hoje eu estou usando esse aqui, que eu gosto muito. É o Cerrado Mineiro, maravilhoso. Mas eu gosto também desse, tem outros que eu gosto também. É um café bem gostoso. Ah, que tudo. E o menino está me esperando ali fora do nosso jardim de gatinhos lindos. Cheira na melissa, ele gosta. Biciadinho em melissa. Ele vai arrumar uma mesinha para nós. Minha primavera maravilhosa. E agora eu tenho um gengibre azul, gente, né? Acredito. Nem sabia que eu tinha um gengibre azul dentro de casa. Hum, café cheiroso. Ah, que delícia. Oh, thank you. Mas eu vou botar um pouquinho mais. Mais, 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 mais. Vamos esperar ela voltar aqui. Parar de piscar. Essa máquina foi um presente que eu dei para o Bruninho, que é para nós dois, né, amor? Ai, mas é uma delícia, né? Fala sério. Muito bom. A gente, às vezes, até pensa em comprar outra. É, o café. Fazendo o quadro, não é a mesma coisa. Ah, é gostoso, mas assim, é que ela faz espumadinho, né? Não, mas é outra coisa. É, porque ele é metido. Ele gosta da máquina dele. O presente favorito dele foi essa máquina aqui. Só mais um pouquinho para completar a churica. E ele sai espumadinho. Ah, eu não sei, gente. É diferente, né, café de máquina. Sei lá. Ele é mais gostoso. Não sei explicar. É a benção de Deus. Eu deixo feliz com as graças que Jesus nos deu. Amém. 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 Amém.